Bom dia a todos que nos acompanham através do canal do Sérgio Ramos, na Vertente do Lério. Nós estamos aqui hoje com o Maciel, que veio receber o valor da sua moto que foi furtada. E o Maciel está aqui hoje, está com um cheque alusivo na mão do valor, e nós temos hoje o compromisso de entregar para ele, devolver para ele o valor da sua moto, que foi concluído no contrato, quando ele fez a adesão conosco. E a todos que nos escutam, está aí. Maciel, bom dia. Está feliz por receber esse valor hoje, com o combinado com o valor, Maciel? Combinado, com o cheque de hoje da moto foi roubada. E o Zé Diogo dá parabéns. E quem quiser pode vir para ele fazer o cirúrgico aqui. Valeu, Maciel. Muito obrigado pelas suas palavras. E a motocay está ali braços abertos, abertos, para receber as pessoas que queiram confiar em nosso trabalho. E está aqui, o cidadão recebendo seu cheque hoje, feliz com o que nós prometemos e estamos cumprindo. Não é, Maciel? Muito obrigado, Maciel. E se Deus quiser, volte a fazer novamente conosco, Maciel. Obrigado.